Vamos falar agora sobre algo que fica no ouvido? Uma música chiclete que não sai da cabeça. O resto é só... Só fé, só fé. O resto é só fé, só fé. Gente, essa música grudou na minha cabeça de um jeito o dia inteiro. Tá no topo das paradas de sucesso, né? Agora você aí de casa, sabia que a música Só Fé foi feita durante uma pescaria de grelo com a dupla Henrique e Juliano? Pois é, foi uma resenha entre amigos. Agora, eu conversei com a cantora e compositora Shai Moraes, que viralizou com a versão feminina da música. Ela bateu 3 milhões de visualizações. Vem ver. Uma música que tomou conta das paradas de sucesso. E também caiu no gosto dos famosos. Só preciso de um dinheiro pra comprar, né? O leite das crianças e o mozes da mulher. É só o pé, só o pé, só o pé. É só preciso de um dinheiro pra comprar, né? O leite das crianças e o mozes da mulher. O reino é só o pé, só o pé, só o pé. O reino é só o pé, só o pé, só o pé. E renderam vários memes. É, rapaz, como é teu nome? É, o grelo. É tu mesmo. Eu não aguento mais tu pedir dinheiro pra comprar o mé. Tá aqui o mé. Tá aqui o leite das crianças e o mozes da mulher. Agora, para. Pelo amor de Deus, deixa nossos ouvidos em paz. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé. O leite das crianças e o mozes da mulher. A música Só Fé, de Gabriel Ângelo, conhecido como Grelo, é o sucesso viral do momento. E se essa música fosse cantada por uma mulher, como seria, hein? Lavei as louças que tava jogada na pia E os meninos já começou com a gritaria Deus que perdoe nós Mas a chinela quem cria Eu já levantei da cama Eu fiz o café Arrumei as crianças Coisei com o Zé Tudo isso antes do almoço, irmão E há quem diz que eu não trabalho, não A cantora e compositora Chay Moraes trouxe a versão feminina do hit Com uma paródia que já está em mais de 3 milhões de visualizações O resto é café, café, café E agora é claro que a gente quer saber tudo com ela A Chay Moraes que tá aqui com a gente Chay, além de ser cantora, compositora, com uma carreira consolidada A Chay agora se tornou também uma espécie de humorista nas redes sociais Porque o seu vídeo viralizou É o maior sucesso, virou um meme, né? Com certeza Ah, é muito bom, né? Você fazer as pessoas rirem um pouco, né? As coisas são tão difíceis, né? Tem que dar uma alegria pra galera, assim Eu sempre gostei muito de brincar, de fazer essas paródias Mas eu nunca tinha postado, assim Porque eu tinha um pouco de receio Pra não misturar muitas coisas de música, carreira Mas eu falei, cara, essa não vai dar, não Vou ter que fazer Vou ter que dar uma resposta pra essa música aí Que não tem como, não Eu acho que é uma realidade de 95% das mulheres brasileiras Que além de trabalhar em casa, também trabalha fora Tem as que trabalham fora também Então a identificação desse público foi, assim, gigantesca Agora, Chay, conta um pouquinho pra gente da sua história Você que é aí de Goianésia, Goiás Hoje tá em Goiânia Já com a sua carreira trilhada, encaminhada Conta um pouquinho pra gente, pessoal Não sabe que você está por trás de grandes músicas de sucesso Graças a Deus, né? A gente compõe bastante Temos músicas aí com grandes artistas nacionais Guilherme Benuto com Safadão Lauana Prat, João Bosque Vinícius Maria Cecília Rodolfo Tem muita música aí que toca, né? Então a criatividade, ela é o meu cotidiano, né? Eu componho todos os dias Eu trabalho com isso Eu sobrevivo disso Na música, né? Você estava comentando um pouquinho Sobre o seu processo criativo, né? Como compositora Como é que é pra você? Como é que funciona? Como é que vem a inspiração? Então, quando eu estava bem no início Quando eu não sabia que se vivia disso, né? Até antigamente, assim, há 5, 7 anos atrás A gente não tinha tanta informação, né? Hoje tem até curso de composição, né? Você compra um curso e aprende lá como... Não como compor Mas você aprende como funciona o mecanismo Hoje a gente já está dentro do mercado E aí você entende que existe o lado comercial da coisa Às vezes nem sempre eu faço músicas Que eu acho que vai dar certo Então eu tenho que trabalhar Pra que essas músicas toquem no Brasil inteiro, né? Tem que ter uma linguagem fácil Pra as pessoas entenderem Então a gente procura sempre estar fazendo temas, né? Eu tenho muitos amigos E o pessoal conta muita história pra mim E aí eu pego essas histórias e faço as músicas, né? Sempre tem um chifrudo na turma Sempre tem um que gosta de aprontar E aí a gente vai pegando essas histórias dos amigos, né? Porque eu mesmo nunca levei chifre, graças a Deus Não que eu saiba Porque o chifrudo na coisa O corno é que descobre e aceita Te entrega a música ao partista hoje, pronta, né? Ele só tem que fazer um novo arranjo e gravar a voz Hoje a música chega uma chegadinha pra eles Maravilha! E quando você compõe a música Você já pensa assim Nossa, essa daqui vai dar certinha Com fulano de tal É assim? Ah, Brina, eu gosto de fazer música assim Pensando em alguém Eu miro nas estrelas, né? Aí a gente mira lá Às vezes não acerta não Mas que é a música do fulano E às vezes acontece muito de fazer uma música Eu tenho até um exemplo de uma música minha Que eu contei num podcast esse dia Que é a Viva Voz Eu fiz a música pensando no Gustavo Lima Uau! Mas ele não gravou Então é a Laura Prado Mas enfim, música tem endereço E vem música nova por aí, hein? Vem, vem um projeto novo aí Vem música nova Já gravei com a galera do Brega Do Arrocha, né? Já gravei com o Thierry J.S. Mandiojo Fizemos um trabalho muito legal, né? Esses anos E agora tem que vir dar uma renovada, né? Vamos trazer coisa nova E muita música que a galera vai se identificar Que são músicas cotidianas Assim, né? Eu gosto muito dessa coisa Qual o Grelo fez, né? De trazer o cotidiano pra música Você tem que falar diretamente pro seu público, né? E as pessoas ouvirem e se identificarem, né? Então eu gosto muito de música assim Música simples do povo Pra tocar bastante aí Então vai de café aí pra gente Só café, vai! Eu só queria no salão Fazer a mão e o pé Sem choro de criança Me sente mais mulher O resto é café, café, café O resto é café, café, café Deixa eu mandar um beijão pra Chay Moraes Que tá aqui com a gente diretamente de Goiânia Sucesso, sucesso, sucesso Muito legal, muito bacana Pegou a rapaz e parou Já também pega, viu? Mas que a letra tá super engraçada Ela é muito criativa, amiga E a Chay Moraes Viva a voz é dela Não sabia não É dela E vários outros hits Chay, obrigado, hein? Tem muito mais por aí Obrigado pelo carinho Espaço aberto Beijão Quando ela quiser chegar aqui No Balanço Geral Por favor Ela vem, já convidei Venha, venha, venha Tchau